Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super aprovado! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br Hoje vou indicar pra vocês algumas dicas para o dia da prova. Pra ser mais preciso, vou te dar algumas dicas para a semana da prova, para as vésperas da prova, dois ou três dias antes da prova, especialmente o dia anterior à prova, e o dia da prova propriamente dito, ok? Então, não são dicas de estudo, não são dicas estratégicas, não são dicas táticas, não são dicas técnicas, são apenas orientações, diretivas, procedurais, procedimentais, pra que você realize tudo isso no dia da prova e na véspera, tá bom? Então, são procedimentos, também todos eles muito simples, não tem nada de sofisticado, que vão te ajudar a ter mais conforto, a ter mais segurança, a ter mais tranquilidade no dia da prova, que é um dia tão importante pra você. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Já estamos nos aproximando do dia da prova, e agora você quer saber o que fazer nesse momento, não é? Você já sabe que o nosso objetivo aqui é te preparar para ser aprovado no concurso público, é preparar você para que você consiga ter uma aprendizagem permanente, duradoura, perene, vitalícia, percociente, penetrante, magnética, e que permita que você consiga se preparar no médio e no longo prazo para provas que são provas difíceis, provas com muito conteúdo, provas com muitas disciplinas, provas que no dia da sua aplicação terão uma duração às vezes de 4, 5, às vezes 6 horas. Então, eu estou te preparando para uma grande maratona, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Esse aqui é o nome do nosso curso Estratégias Táticas e Técnicas Avançadas de Aprendizagem Profunda e Organização dos Seus Estudos. Então, o Método Como Estudar te dá tudo isso. Mas hoje, hoje nós estamos certos que você vai fazer a sua prova agora e vai ser aprovado. Então, nós vamos te dar mais recursos ainda para que você consiga alcançar a sua aprovação. Então, vamos lá. O que eu quero é você feliz, assim, desse jeito, vibrando. Como eu já disse, essas dicas não são dicas de estudo propriamente ditas. Elas são dicas para a semana da prova, para as vésperas da prova e para o dia da prova. Ok? Então, são dicas práticas para que você consiga realizar uma prova de forma tranquila e, sobretudo, confortável. O que acontecer neste dia vai transformar toda a sua vida, se você for aprovado. E nós estamos aqui para isso, para te ajudar na sua aprovação. Ok? Então, vamos tratar deste dia com respeito e com muito cuidado, porque não é um dia qualquer. É um dia que pode virar a chave da sua vida. Então, vamos lá. Seis dicas para a semana da prova. Aumente o seu tempo de sono. Alguns falam que o sono é o novo ópio, é a nova droga. E, sem dúvida alguma, é uma forma de ópio saudável. Aqui de ópio não tem nada. Mas, o que estão querendo dizer é que o sono é aquilo que faz com que nós tenhamos um melhor desempenho em todos os ramos, em todos os aspectos da nossa vida. Então, na semana da prova, aumenta um pouco o seu tempo de sono, para que você consiga acumular, não o cansaço, mas que você consiga acumular energia para o dia da prova. Então, aumente o seu tempo de sono e, nessa semana, se você não conseguir aumentar o tempo de sono, pelo menos não cometa o erro gravíssimo de diminuir o tempo de sono na semana da prova. Isso você não pode fazer jamais, de forma alguma. Então, aqui é aumentar. Na pior das hipóteses, se você não conseguir aumentar o seu tempo de sono, você pelo menos mantenha. Desde que seja um período de sono saudável. Se você está dormindo 4, 5 horas só por noite, isso não vai te ajudar no dia da prova, ok? É claro que a questão do sono, ela é toda uma questão muito complexa. Aqui no método como estudar, eu tenho lá uma sessão com várias dicas muito importantes, com várias orientações muito importantes sobre o sono. Mas, aqui, para a semana da prova, a ideia é essa. Tente aumentar um pouco o seu tempo de sono. Evite situações estressantes. Então, se você sabe que você tem um parente que te causa um pouco de transtorno, que fica te cobrando muito, ou se você tem, enfim, qualquer situação que possa te estressar, que possa te prejudicar, que possa te deixar um pouco mais tenso, evite essas situações de estresse. Tudo que você menos precisa nessa semana é ficar estressado. Então, essa semana é uma semana que você tem que ficar calmo, calmo. Eu mesmo já passei por uma situação assim, uma não, duas situações gravíssimas em vésperas de provas. E essas situações gravíssimas, elas me prejudicaram muito. Uma foi uma questão mais pessoal e a outra foi a questão da morte do meu pai. O pai morreu praticamente na semana de uma das provas mais importantes para mim. E me prejudicou. Me prejudicou sem dúvida alguma. Mas era algo inevitável. Como que eu ia evitar isso? Quem dera se eu pudesse evitar isso. Mas evite situações estressantes na véspera da prova. Porque não vai ter jeito. Se a situação é muito estressante, a vida, a gente sabe como que é a vida, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Então, se você for com alguma coisa muito estressante para a hora da prova, isso vai te prejudicar antes da prova. E pode ser que ainda na prova você seja invadido por essas preocupações. No fim da prova, você vai estar mais cansado e você não vai conseguir resistir a essas coisas que vêm na nossa cabeça. Ainda que de forma impulsiva e muitas vezes sem controle. O termo psicológico é de forma invasiva. Então, às vezes, somos invadidos por fantasias que nos causam estresse, nos causam preocupações. Por exemplo, se você ficar muito preocupado. Ai, se eu não passar, se eu não passar, se eu não passar. Meu, você pode ficar preocupado com isso todo o tempo antes da prova. Mas na hora da prova, você tem que estar convicto que você foi preparado e que você vai passar. Então, tente evitar ao longo da semana que antecede a prova situações estressantes. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Estude bem menos. Isso mesmo. Nas vésperas da prova, na semana da prova, você vai diminuir o seu ritmo. Porque você vai precisar de energia. Vamos imaginar aqui a situação de um maratonista. O cara que corre maratonas. Corre 42 quilômetros e 195 metros. Veja, na semana da maratona, ele não vai correr duas, três maratonas treinando. Ele vai fazer exercícios, vai treinar. Mas ele não vai fazer uma maratona dois ou três dias antes da própria maratona. Por quê? Porque ele vai ficar muito desgastado. Porque ele vai ter muito desgaste. Então, não faz sentido. Nas vésperas da prova, na semana da prova, você tem que diminuir bem o ritmo. Ok? Então, estudar bem menos. Você precisa estudar bem menos. Faça mais atividades físicas. Então, eu aqui no método como estudar, eu insisto que você deve fazer algum tipo de atividade física, acompanhado por um médico, acompanhado por um profissional, que permita, que avalie que você tem condições para fazer isso. Você só pode fazer atividades físicas se você tiver condições físicas e mentais para fazer, obviamente. Eu não sou professor de educação física, não sou médico, então eu não posso indicar para você um tipo de atividade física qualquer. Isso tem que ser feito por um especialista. Mas, mas, estando com isso resolvido, tendo a atividade física devidamente orientada por quem pode te orientar, eu digo que na semana da prova, é bom que você intensifique um pouco mais a atividade física. Porque a atividade física, ela é relaxante. Ela produz endorfina na sua mente, ela melhora o seu foco, melhora a sua concentração. Então, se você juntar o aumento do sono com a diminuição do estresse e a atividade física, nossa senhora, cara, você vai chegar na prova bombando. Você vai chegar na prova com muito mais acuidade mental, com muito mais memória, muito mais descansado e com muita energia para gastar na hora da prova. Então, uma semana bem dormida, uma semana sem estresse, sem tensão, sem briga, sem confusão, e uma semana com um pouco mais de atividade física, com atividade física um pouco mais intensa, isso vai deixar você trincando, beleza? Seguindo, então. Na pior das hipóteses, o que você pode fazer nessa semana é estudos de revisão. Então, faça apenas estudos leves, eu falei para você estudar um pouco menos, certo? Não foi para você ficar sem estudar nada também. Mas faça apenas estudos de revisão, para você usar força de recuperação e conseguir fixar um pouco mais aquilo que você já assimilou ao longo do tempo, ao longo da sua preparação. Visualize você aprovado. Então, tente imaginar você aprovado. Isso é algo muito bom. A sua aprovação, certamente, vai te trazer alegria. Um exercício muito bobinho que eu sempre faço é assim, ó. Imagine que você ganhou na Mega Sena sozinho. 60 milhões de reais. 70 milhões de reais. Você ganhou sozinho na Mega Sena. Sempre que eu faço esse exercício mental de imaginação, num grupo grande, numa sala, às vezes até com uma ou duas pessoas, a pessoa já começa a sorrir. Então, só de imaginar que ela possa ter ganhado uma fortuna, a pessoa já começa a sorrir, já começa a se sentir bem. Percebe? Então, imaginar algo bom para você te traz bons sentimentos. Da mesma forma que o contrário também acontece. Se você começar a imaginar algo ruim, você também já fica mais deprimido, fica mais brabaixo, mais assim, né, mais burocochô. Então, visualize você aprovado. Na semana da prova, faça esse exercício de visualizar, de mentalizar você aprovado. Não estou aqui dizendo que o poder da mente, da mentalização, vai aprovar você. Não, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando apenas para você se imaginar aprovado. Só isso. O que vai fazer você conquistar a sua aprovação é o seu estudo e o seu empenho. Não adianta ficar só mentalizando aqui, porque senão seria muito fácil ficar mentalizando. Mas eu estou dizendo para você visualizar você aprovado, para que você consiga ter sensações boas que virão, que possam vir da sua aprovação. Agora, algumas dicas para a véspera da prova mesmo. E a véspera da prova aqui é a véspera do dia anterior mesmo, propriamente dito, ou dois ou três dias antes, tá bom? Por que eu digo dois ou três dias antes? Se você mora na cidade em que a prova vai ser realizada, você vai poder fazer muitas coisas no dia anterior à prova mesmo. Agora, se você tem que viajar, se você tem que pegar avião, pegar ônibus, então, você já vai parar de estudar uns dois ou três dias antes, porque você vai ter que agilizar a sua passagem, vai ter que fazer a viagem de ônibus ou de avião, vai ter que chegar no hotel. Então, aquilo que para a pessoa que mora na cidade poderia ser feito no dia, você que vai ter que viajar vai gastar dois ou três dias antes da prova, realizando esses pequenos procedimentos, ok? Então, aqui são algumas dicas para a véspera da prova ou dois ou três dias antes. Então, não faça nada que altere a sua rotina de forma muito radical, beleza? Não vai inventar de fazer uma viagem muito longa na véspera da prova, sei lá, saltar de paraquedas, como tá aí na véspera da prova, sei lá, eu acho que talvez não seja o caso. Mas, mas, tente manter a rotina para evitar surpresas. A grande questão é essa, né? Tente evitar surpresas. De repente, resolve fazer uma viagem diferente na véspera de uma prova muito importante e na volta você perde o avião, na volta acontece, sei lá, alguma coisa imprevista, boa ou ruim, e isso pode atrapalhar você na realização da prova, né? Pode até atrapalhar, pode até te atrapalhar no sentido de conseguir chegar na prova, propriamente falando, né? Então, na semana da prova, tente manter aí uma rotina que não altere muito o seu modo de vida para evitar surpresas. Evite estudar na véspera da prova. É o que eu falei. Não faz sentido o maratonista ver se é uma maratona, uma maratona bem corrida. Os caras que ganham a maratona, ganham a maratona com duas horas e um pouquinho, alguns minutos de corrida. Mas, quem corre bem consegue acabar em três, quatro horas, até cinco horas, né? São pessoas que estão bem preparadas. Porque eu, um sonho meu que eu não consegui realizar foi correr a maratona. Eu já corri três São Silvestres, mas não corri a maratona. E agora eu tô meio gordinho, então eu tô tentando me preparar de novo para voltar a correr. Mas veja, na véspera da São Silvestre, né? Eu não posso correr 15 quilômetros. Por quê? Porque senão, no dia seguinte eu não consigo correr, ué. Percebem? Na verdade, dois, três dias antes que eu posso fazer alguma caminhada, alguma corridinha leve. Mas se eu for correr 15 quilômetros no ritmo da corrida, eu... Acaba a corrida, eu tô estourado, eu tô com as pernas bambas, eu nem sinto as pernas direito, né? Então, imagina só se o maratonista vai correr 42 quilômetros dois, três dias antes da prova mesmo. Não vai fazer isso, ok? Então, é por isso que eu falei que você tem que diminuir o seu estudo e evitar estudar na véspera da prova. Beleza? Pra chegar descansado. Não participe dos aulões de véspera de prova. É muito comum vários cursinhos com a finalidade de ajudar os seus próprios candidatos, seus próprios alunos, dar um aulão, né? Aquele aula, muitas vezes uma aula gratuita, com os melhores professores do Brasil. Mas na véspera da prova, cara. Na véspera da prova você tem que estar relaxado. Porque sabe por quê? Pode até ser, pode até ser que você ganhe uma questão ali, com uma coisinha que o professor explicou, bem na véspera da prova. Aí você vai falar assim, ó, puxa vida, se eu não tivesse ido nesse aulão, eu não teria acertado essa questão. Só que você passou o dia inteiro assistindo aula, né? E vai pra prova cansado. Então pode ser que você ganhe uma questão, porque você ouviu o cara falando ali na véspera da prova, no aulão, mas perca duas, três, por causa do cansaço que a aula provocou em você. Então, é mais negócio você relaxar, descansar, passear, caminhar, tá bem? E depois fazer a prova no dia seguinte, do que se meter a besta de fazer um super aulão no dia anterior e chegar na prova mais cansado, mais desgastado ainda. Depois tem muita conversa nesses aulões, muitas pessoas que às vezes se acham o último biscoito do pacote, e aí os caras começam a inventar lá umas teorias que você nunca ouviu, aí você vai pra prova inseguro, puxa, eu nunca ouvi falar disso, nunca ouvi falar daquilo, eu sou burro mesmo, aí bagunça toda a sua preparação, tá? Então evite esses aulões de véspera de prova. Então dois ou três dias antes, reúna e confira todo o material que você vai levar pra prova, tá? Na verdade, como eu já disse, se você mora na cidade da prova, você pode fazer isso na véspera mesmo, tá bom? Na véspera do dia da prova. Mas se você vai viajar, você tem que fazer isso dois ou três dias antes, não é? Porque afinal de contas, já pensou se você chega lá no seu destino, viajou de ônibus, viajou de avião, e chega lá se esqueceu alguma coisa pro dia da prova, ok? Geralmente hoje, pro dia da prova, não se leva muita coisa, né? Alguns editais falam que você só pode levar uma caneta como essa aqui, ó, preta e transparente, ou uma caneta azul com tubo transparente, inclusive, tá? Eu já falei em algum lugar aqui que eu fui fazer uma prova uma vez, e o cara levou uma caneta azul ou preta de tubo amarelo, e não deixaram ele fazer a prova. Não deixaram ele fazer a prova, sabe por quê? Porque achavam que aqui dentro podia ter alguma coisa escondida, alguma cola, coisa assim. Aí um cara, assim, muito solidário, um outro candidato, falou, ó, tem uma caneta sobrando aqui, e deu pro outro candidato fazer a prova. Mas se não fosse a solidariedade do colega, tá bem? Que tinha uma caneta sobrando, entregou pro outro candidato fazer a prova, ele não faria a prova. Então, cuidado, tá? Veja direitinho o edital, leia o edital com muita atenção, e veja qual que é o material que você pode levar. Então, dois ou três dias antes da prova, reúna todos os documentos. Há bancas que fazem cartões, enviam os cartões pra você pelo correio, você tem que ir lá pegar o cartão, ou você tem que pegar o cartão em algum lugar. Em geral, em geral, as bancas mais sofisticadas, as bancas federais, as bancas que realizam provas em âmbito nacional, você faz toda a inscrição pela internet e só precisa levar o seu RG, só precisa levar o seu documento de identidade. Mas, ainda assim, verifique direitinho quais são os documentos que você precisa levar, sabe por quê? Porque eu, por exemplo, eu posso levar a carteira da OAB. Em geral, a carteira da OAB é aceita como identidade, é uma identidade. Mas, você tem que ler o edital, tem que ler o edital, porque, às vezes, o edital pode falar que não aceita o documento profissional como identidade. E se o edital fizer isso, aí você vai arrumar confusão na hora da prova. Então, veja direitinho quais são os documentos que você tem que levar para o dia da prova, você tem que levar algum tipo de foto, enfim, veja o que é, enfim, veja o que você precisa levar e leve. Tá bom? É isso. Dois ou três dias antes da prova, evite exageros gastronômicos. Afinal de contas, se você resolver, de repente, ir em um restaurante diferente, comer uma comida diferente, você pode ter uma bagunça aí na sua barriga, uma bagunça intestinal e vai ser pego de surpresa na véspera da prova com algum tipo de mal-estar. Então, evite fazer exageros gastronômicos. Ah, sei lá, estou em uma cidade nova, sei lá, eu sou aqui do sul, estou indo para Minas, mas eu quero comer uma feijoada mineira, que eu não vou comer, e vai fazer isso na véspera da prova. Pode ser que não aconteça nada, mas eu acho que não vale a pena arriscar. Então, como eu sou muito cuidadoso com isso, a ideia é que você esteja focado, concentrado para a sua prova. Eu vou usar o mesmo exemplo do maratonista. O maratonista, ele não vai improvisar na alimentação dele na véspera da prova, não vai comer uma feijoada, vai ter que comer alguma coisa que ele já está acostumado a comer, que ele sabe que não vai dar nenhum problema para ele, nenhum desarranjo, nada assim. Então, evite exageros gastronômicos, novidades gastronômicas, ok, na véspera da sua prova. Dois ou três dias antes da prova, já vá diminuindo o ritmo dos estudos. Então, eu já falei isso aqui três vezes. Já falei, lá, na semana da prova, diminua, estude bem menos, tá? Já falei aqui, na véspera da prova, você também não estuda, ok, não estuda, não vá no aulão. Então, dois ou três dias, você já vai diminuindo, já vai diminuindo, e você não vai mais fazer estudos de apreensão, de querer aprender coisa nova. O que você aprendeu, já aprendeu, velho. Agora, você só vai fazer de revisão, tá bom? Tenho certeza que tem alguma coisa para você revisar. Então, faça apenas a revisão. Então, diminua bem o ritmo dos estudos, para que você chegue com energia total, com a sua carga total de energia e de foco no dia da prova, ok? Algo que pode parecer bobinho, mas é muito importante. Separe uma roupa confortável para você vestir no dia da prova. Tenho aqui os meus vídeos também sobre os simulados. Então, até mesmo nos simulados, quando você vai fazer algum simulado em casa, eu sugiro que você faça o simulado com a roupa que você vai usar no dia da prova, para ver se é uma roupa confortável. Agora, eu estou com uma calça aqui, que está me apertando um pouco, está me incomodando um pouco. Mas aqui, eu vou ficar alguns minutos gravando. Agora, imagina ficar 4 ou 5 horas com uma calça apertada, às vezes com um sapato apertado, atrapalhando a circulação do meu sangue pelo meu corpo todo e influenciando de forma prejudicial na minha concentração, no meu foco. Se eu estou prejudicando a minha circulação sanguínea, certamente eu estou prejudicando o meu desempenho intelectual. Então, use sapatos confortáveis, use calças confortáveis, camisas confortáveis, nada apertando. Se possível, até mesmo com um tipo de tênis, um calçado, que você possa retirar na hora da prova. Então, leve essa roupa confortável para o dia da prova. No dia da prova, você não pode improvisar. No dia da prova, você tem que estar com tudo preparadinho. Comida, lanche, sono, passagem, tudo preparadinho, tudo organizado para evitar distrações e evitar surpresas. Agora sim, agora nós vamos para o dia da prova. Então, esse aqui é o dia fatídico, o dia D. É o dia que eu quero ver você aí, com essa vibração toda, com essa força toda, sendo aprovado. Cara, é uma sensação muito boa você ver o seu nome no diário oficial. Nossa, como é bom isso. Ver o seu nome lá na parede, lá, quando foi aprovado em primeiro lugar no mestrado. Tirei nota 10, nota máxima, em todas as provas do mestrado, na prova escrita, na prova oral, na prova de francês, só 10 na prova. Aí a pessoa fala assim, olha, você foi aprovado em primeiro lugar. Nossa, que alegria. Não precisava nem ter sido aprovado em primeiro lugar, mas só de ter sido aprovado, eu lembro que foi uma emoção muito poderosa. Nos meus concursos de monografia também, está lá o meu nomezinho lá, primeiro lugar, aprovado, ganhou o concurso. Depois nos concursos federais, nos quais eu fui aprovado, para analista do INSS, para técnico da Justiça Federal, para a UAB, para o Ministério da Integração Nacional, em primeiro lugar do Brasil. Alegria de ver o seu nome no diário oficial, alegria de ver o seu nome coladinho na parede ali, o seu nome ali nos primeiros lugares. Ou então você ligar para algum lugar e falar, foi aprovado, foi aprovado. Nossa, é uma alegria assim absolutamente indescritível, que você passou tanto tempo se preparando, tanto tempo se preparando, e de repente vem um resultado positivo, que é o resultado que você esperava mesmo. Então é essa alegria aí que a gente vê na foto, essa vibração que vale a pena ser compartilhada com vocês, e é o que eu espero para vocês também. Então vamos lá, dicas para o dia da prova. Acabei de falar, algo parecido com isso. Falei que dois ou três dias antes você tem que fazer o quê? Você tem que separar a roupa que você vai usar no dia da prova. Então aqui, agora é vista as roupas e os sapatos confortáveis para o dia da prova. Isso é muito importante para você se sentir confortável, para você não ter nenhuma distração. Imagina você estar resolvendo uma questão difícil de ser resolvida, e está lá o seu pé doendo, está lá a sua barriga apertada com o cinto, sabe? Então esse tipo de desconforto, ir para a prova para sentir esse tipo de desconforto, tem um termo assim muito claro, sabe? Porque é burrice. Burrice. Você sabe que tem a prova. Você sabe que vai ficar quatro, cinco horas sentados, né? Por que você vai usar uma roupa que vai te machucar durante quatro, cinco horas? É a mesma coisa do maratonista, adora a comparação com o maratonista, com o corredor. Se você vai correr, velho, como que você vai usar um tênis que te machuca? Não pode isso. Como você vai correr descalço? Não, você tem que correr com um tênis confortável. Na hora da prova, você tem que estar confortável. Isso é muito importante. Se você viajar para fazer a prova, chegue pelo menos um ou dois dias antes. Quando você viaja, você está, assim, suscetível a várias coisas improváveis, né? Inesperados. Então, de repente, você vai para uma cidade, lá é feriado, tem trânsito na chegada, tem trânsito na saída, você não conhece o local da prova. Então, se você chega pelo menos um ou dois dias antes, você pode conhecer o local da prova. Isso é muito importante. Chega lá um ou dois dias antes e vai conhecer o local da prova. Isso é muito bom para você conseguir calcular o percurso, o tempo de percurso. Aí você pergunta lá para o motorista ou para o taxista, né? Olha só, amanhã, nesse horário, no domingo, às oito da manhã, vai ter uma prova aqui, assim, assado, nessa escola. Dá para você me levar lá? Tá, beleza. No domingo, o trânsito é bom, é tranquilo? Vou demorar mais, vou demorar menos? Vou conseguir chegar a tempo? Em quanto tempo? Com quanto tempo de antecedência eu preciso sair? Então, essas coisas são muito importantes para que você não seja atrapalhado pelo inesperado, tá? Então, de repente, você vai fazer uma prova, sei lá, em São Paulo, num domingo, no centro da cidade, e naquele domingo, ali perto, tem uma manifestação. Ou, sei lá, tem a Parada Gay, tem a Marcha para Jesus, tem um desfile qualquer das escolas de samba, sei lá o que pode estar acontecendo, certo? Então, você vai pegar o trânsito, você vai pegar um trajeto que pode estar impedido. Então, você tem que se preparar, você tem que se preparar para evitar qualquer tipo de imprevisto. Essa é a ideia. Algumas coisas podem acontecer de forma inesperada, de repente você pode dar de cara com um imprevisto, um acidente no trânsito. Então, aqui você tem que ser meio paranoico mesmo, tá? E pensar com muito cuidado na sua ida, para que você consiga eliminar qualquer coisa que possa atrapalhar a sua chegada lá no dia da prova. Se você for de táxi para a prova, ou se alguém for te levar de carro, é que você chegue um pouco mais cedo. Por quê? Geralmente acontece que as pessoas mais, assim, cuidadosas, elas não vão querer chegar na hora que o portão abre ou perto da hora do portão fechar. Elas querem chegar com um pouco mais de antecedência. Se você chegar numa hora em que o portão ainda estiver fechado, você vai ter que ficar esperando lá fora. Lá fora da faculdade, lá fora da escola, lá do lado de fora do local onde a prova vai ser realizada. Pode ser que esteja muito sol, pode ser que esteja muito frio, pode ser que esteja muito vento, pode ser que esteja chovendo. E se não tiver ali uma padaria, uma lanchonete na qual você possa se abrigar, você vai ficar no tempo, velho. Se não tiver um lugar onde você possa sentar, você vai ficar lá cansado, em pé. Então, eu já fiz isso. Contratei o táxi e falei assim, olha, eu quero que o senhor me leve até o lugar tal, a gente vai chegar lá um pouquinho mais cedo, estacione e fique comigo dentro do carro, com o taxímetro rodando, não tem problema, ok? Ou fecha um preço com o cara, e aí eu fico ali até a hora que os portões forem abertos. Assim que os portões forem abertos, eu saio do táxi, pago o táxi e entro. Assim eu evito de ficar ali no meio da muvuca, no meio do tumulto, tá? Evito o risco de ficar embaixo do sol, evito o risco de ficar embaixo de chuva, evito o risco de ficar no frio, no calor e aquele tumulto de concurseiros. Então, isso é uma coisa que eu fiz algumas vezes, né? Cheguei de táxi, fiquei esperando dentro do táxi. Ou então, se alguém for te levar, um parente seu, sua esposa, seu esposo, um irmão, não permita que ele te largue lá. Não, fique estacionado até a hora que eu entrar na prova, tá? Assim você fica tranquilo ali, relaxa, faz um exercíciozinho de meditação, respira fundo, ouve uma música tranquila, se for possível, tira até um cochilo, mas fica dentro do carro, se for possível. E só saia do carro na hora que os portões forem abertos, para que você possa ir direto para a sala onde você vai fazer a sua prova. E se você for de ônibus? Se você for de ônibus, é muito aconselhável que você também faça o quê? Que você vá de ônibus até o local da prova no dia anterior, para você saber qual que é o percurso, para você não errar o ônibus, para você não errar a parada, não errar a descida, para você verificar um pouco disso que eu acabei de falar agora. Se tem uma lanchonete, se tem um restaurante, se tem um bar, no qual você possa ficar ali protegido no tempo, caso faça chuva, caso faça sol, caso faça frio, caso faça muito calor. Então, você calcula mais ou menos o tempo para chegar do lugar onde você está hospedado até o local da prova, você calcula quanto que é o tempo de ônibus, tá? E já sonda se tem algum lugar para você ficar ali abrigado até a hora que o portão abrir, tá bom? Para você também não ser pego pelo imprevisto, pelo inesperado, de repente o portão não é aberto e você está lá embaixo de chuva ou embaixo de um sol escaldante 15, 20 minutos antes da prova. Aí você já chega na prova bagunçado, né? Chega na prova bagunçado. Então, a ideia é chegar na prova legal, inteiro, sem aborrecimento, se sentindo confortável, tá bom? Então, seja previdente, seja expedito, né? Então, seja previdente, seja inteligente, faça tudo isso com antecipação para você fazer uma prova tranquila. Em hipótese alguma, você vai poder usar o celular na prova. Em hipótese alguma. Em algumas bancas pedem até para você empacotar o celular num saquinho, num saco plástico que tem a forma de lacre, que não pode ser violado e tal. Então, se possível, tente até evitar de levar o celular para evitar que ele toque. E se você levar, você lembre, obviamente, de desligá-lo, porque isso pode te causar algum problema. Se você precisar atender na hora da prova, não vai poder atender. E se ele ficar tocando, vai ser uma confusão, porque vai atrapalhar você e os colegas, os outros candidatos, tá bem? Então, lembre-se que em hipótese alguma você vai poder usar o celular. Então, já chega, já desliga, deixa na sua mochila e ele não vai poder ficar no seu corpo, não vai poder ficar com você, certamente. Ou vão mandar você colocar no chão, ou vão mandar você empacotar o celular para ficar lá na frente da mesa com o fiscal. Então, já vá preparado para lidar com esse tipo de situação que é deixar o seu material, a sua mochila, a sua bolsa, o seu celular, apartado de você. Muito provavelmente você vai ter que deixar isso lá na frente da sala, longe de você. Então, não vá com muitas coisas, não leve muita tranqueira e fique preparado com a questão do celular. Não leve objetos de valores para a prova. Por quê? Se você vai viajar, se você está viajando para fazer a prova, o que acontece muitas vezes é que a pessoa já sai com a sua bolsa, com a sua malinha do hotel para o local da prova. E aí vai deixar a sua mochila, a sua bolsa, ou a sua mala ali na frente, separada de você, porque você não pode ficar com aquela mão de tranqueira ao redor de você durante a prova. Então, tudo isso vai ter que ficar separado. E às vezes pode acontecer alguma confusão de alguém levar uma mala igual a sua, uma mochila igual a sua, trocar. Então, evite esse tipo de risco. Evite esse tipo de risco. O que você não precisa fazer? Levar objetos de valores para a prova. Você está viajando ou está saindo para fazer a prova. A prova não vai exigir que você leve joias, que você leve coisas caras, nada disso. Então, não leve objetos de muito valor para o dia da prova, menos ainda para o local da prova. Tá bom? Porque isso vai ficar separado de você. E aí você pode ficar preocupado, e você quer ficar vigiando lá. Você vai ficar olhando se, toda vez que alguém sair da prova, você vai ficar lá vigiando, e você tem que estar concentrado na prova, mas está com medo que alguém leve a sua mala embora, com o seu notebook, com o seu iPad, com o dinheirão que você levou lá na sua bolsa. Isso pode te causar muita distração também. Se possível, a melhor coisa que você faz é deixar suas coisas no hotel, tudo no hotel, vá para a prova apenas com o seu lanchinho, com o seu documento, e depois acabou a prova, você volta para o hotel e leva as suas coisas embora. Eu sei que muitas vezes não é isso que acontece, porque senão você vai ter que pagar mais uma diária de hotel, e a grande maioria das pessoas efetivamente sai do hotel para fazer a prova, fazendo já o seu check-out, e vai embora para a prova com a mala, com toda a mudança. Mas pensa bem no que você está fazendo. Se de repente aquela prova da sua vida, a prova que vai mudar a chave da sua vida, e você não quer correr o risco de viver nenhum imprevisto, paga a meia diária, pede no hotel para eles fazerem o late check-out, te dá duas horas a mais para você se aprovar de manhã, e fala, vou sair às duas horas da tarde, duas e meia, veja lá se consegue resolver isso, para que você possa voltar para o hotel tranquilo, pegar suas coisas e ir embora. Ok? É simples assim. Não tem nada demais nessas dicas. São dicas simples, pontuais, que têm como finalidade, como objetivo de dar conforto, tranquilidade, segurança e concentração e foco para a hora da sua prova. Vá para a prova utilizando um relógio simples de ponteiro, ou um relógio analógico, nada de relógio digital. Mesmo assim, pode ser que você não possa usar nem mesmo esse relógio, que é um relógio simples, que não é um relógio digital, que é um relógio mais antigo do mundo. Se você for lá com o relógio do seu avô, que tem dois ponteirinhos ali só, ainda assim é capaz que a banca não permita que você use o relógio. Então, já aconteceu isso comigo, de eu ir para a prova com um relógio analógico de ponteiro, eu precisava do relógio porque eu usava o relógio para mais ou menos organizar o meu tempo de prova. No edital estava escrito que não podia levar relógio digital. Estava muito claro no edital que não podia levar relógio digital. Então, eu fui certinho, dentro dos conformes, e levei um relógio analógico. Na hora, a fiscal falou que não podia usar relógio nenhum, relógio nenhum, relógio nenhum, e tirou o relógio de todo mundo. Isso me atrapalhou um pouco. Fiquei chateado, fiquei ansioso. Falei, porra, mas... Aí você vai discutir com o fiscal na hora da prova? Vai arrumar confusão na hora da prova? Aí bagunça tudo. Então, já vá preparado até mesmo para não poder utilizar relógio nenhum. Porque hoje a tendência é essa. A tendência é essa. É bom que você se prepare nos seus simulados, contando o tempo de questões, essa coisa toda, mas pode ser que na hora você não possa usar o relógio. Na hora, o fiscal vai anunciando o tempo. Tem provas que eles colocam lá um relógio para você acompanhar a prova, acompanhar a hora. Tem bancas que eles fazem um relógio de papel. Então, eles colocam lá quatro horas, né? Aí rasgam um pedacinho do papel, faltam três horas e quarenta e cinco. Aí rasgam outro pedacinho, faltam três horas e meia. Rasgam outro pedacinho, faltam três horas e quinze. Na verdade, não é de quinze em quinze minutos, é de meia e meia hora. E quando falta uma hora, eles começam a rasgar papéis de quinze minutos. Então, aí depende. Depende da banca, depende da comissão organizadora, depende do edital. Você tem que ler o edital para saber como que vai ser o dia da sua prova. E essa questão do relógio tem que estar prevista lá e você não pode dar bobeira. Não pode dar bobeira. Ou seja, leia no edital se pode com relógio ou se não pode com relógio. E se não puder, já nem leve. Mas se só proibir o relógio digital, você leva o seu relógio simples. Mas, seja precavido, seja previdente. Pode ser que, mesmo assim, mesmo assim, os fiscais exijam que você não use o relógio. Isso já aconteceu comigo. Então, aqui é palavra de quem já viveu na carne esse tipo de desconforto. Leve água para beber, para hidratar-se. Então, a água, ela é muito importante. O nosso cérebro é um órgão cuja força motriz é a energia elétrica que circula nos nossos circuitos neuronais, no nosso circuito nervoso. Então, nós aqui no nosso cérebro, nós temos um circuito movido à energia elétrica, movida à eletricidade. E um dos melhores condutores de energia elétrica, de eletricidade, é a água. Então, um cérebro bem hidratado é como se fosse um motor bem lubrificado, tá bom? O óleo está para o motor, assim como a água está para o nosso cérebro. Então, você precisa hidratar-se enquanto você faz prova. Tem o efeito colateral que é a vontade de fazer xixi, a vontade no banheiro. Mas daqui a pouco eu vou falar também do banheiro e é importante que você vá no banheiro também algumas vezes durante a prova para levantar, enfim. Daqui a pouco chega a dica do banheiro, tá? Mas é importante levar água para beber enquanto você faz prova. Não é para levar Coca-Cola, não é para levar refrigerante, tá bem? É para levar água, água. Simples assim. Vá para a prova bem alimentado, mas não vá empanturrado. Tem provas que são de manhã, tem provas que são de tarde, não é? Então, se você for de manhã, você vai tomar um café da manhã, legal. Se você for de tarde, pode ser que você precise almoçar. E aí, eu aconselho que você almoce um pouquinho mais cedo. Você tem que saber qual que é a repercussão do almoço na sua disposição vespertina. Ou seja, na sua disposição, no seu ânimo, no seu entusiasmo durante a tarde. Eu, durante a tarde, não valho quase nada. Por quê? Porque a minha atenção cai, eu tenho uma queda no período da tarde. Então, eu sou muito mais produtivo de manhã e muito mais produtivo de noite. De tarde, eu tenho uma queda. Isso aqui é muito normal. Isso, na verdade, é o ritmo da maioria dos seres humanos. Comprei um livro aqui esses dias. Cadê? Eu comprei um livro aqui esses dias chamado Quando, do Daniel Pink, e ele fala exatamente disso. Que todos nós temos um pico pela manhã, uma queda à tarde e uma retomada no começo da noite. Algumas pessoas têm um ciclo cicardiano um pouco diferente. A grande maioria das pessoas é assim. Um pico de manhã, uma queda à tarde e uma retomada à noite. Então, o horário de prova à tarde é péssimo para a grande maioria das pessoas. Se você tiver um horário de prova à tarde, você vai ter que criar alguma forma de chegar muito bem disposto no horário da tarde. Talvez dormir até um pouco mais tarde de manhã, se você costuma acordar às sete, sei lá, vai ter que acordar às dez para você atrasar um pouco aquela queda, aquela baixa que você tem durante a tarde. sem contar que o almoço também pode deixar você predisposto a essa baixa do período da tarde. Às vezes, pode ser que essa baixa venha com almoço ou sem almoço. Agora, você não pode ir para a prova sem almoçar, não pode ir para a prova com fome. Você também não pode ir para a prova empanturrado, cheio, louco, pletado, correndo até o risco de chamar o Hugo durante a prova. Então, não faça essa bobeira. Ah, vou comer bastante para não ter que comer durante a prova e não ter que gastar tempo me alimentando durante a prova. Não, não. A situação ótima é que você vá bem alimentado, de forma equilibrada, nem menos e nem mais. Você não pode improvisar na hora da prova. Você tem que simular o que vai acontecer com você no dia da prova alguns dias antes, algumas semanas antes, para você não correr o risco de ser pego com alguma situação que possa te prejudicar. Até mesmo uma situação como a situação do próprio sono que pode te invadir e tomar conta de você durante a prova. Tente entender como funciona o seu organismo para ver qual é a repercussão que o almoço tem na parte da tarde, na sua parte da tarde, quando você for fazer uma prova nesse período das 13 até as 18 horas. Lede pequenos lanches, castanhas, chocolates, sucos, água, obviamente. E isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso cérebro também é movido à glicose e quando a glicose cai, o seu desempenho intelectual cai também. Então, durante a prova, você vai ter um movimento de queda durante a prova. Quando você faz esses pequenos lanches, você levanta, você levanta, percebe? Então, a ideia é não deixar que isso aqui, essa queda aqui, aconteça com você. A ideia é que você faça durante a prova pequenos movimentos que permitam fazer com que você recupere a sua energia. O que vai fazer com que você recupere a sua energia durante a prova? o seu lanche, a água, levantar, talvez duas, quem sabe, até três vezes no máximo durante a prova, mas isso eu vou falar daqui a pouco, sobre ir ao banheiro durante a prova. O importante é você conseguir manter um nível energético, um nível de atenção, um nível de foco ao longo de todo o período da prova. Durante a entrada da prova, aquele momento que a gente está entrando, ou enquanto nós estamos sentados já no local da prova, na sala, na sala em que você vai realizar a prova, evite muita conversa. Sempre tem um cara ou uma senhora muito falante, metidos a sabichões, a sabichonas, que sabem tudo, naquela hora eles vão perguntar para você se você conhece ou se você estudou aquela teoria esdrúxula que só ele acha que sabe e você não vai saber, você vai ficar inseguro, vai ficar preocupado, vai falar, poxa, eu não sabia isso, eu não estudei isso, então evite muita conversa, sempre tem um cara falante, toda sala tem um cara falante que se acha que veio de não sei onde, que já é servidor público, você ainda não é, mas ele já é e ele sabe tudo, enfim, evite esse tipo de sujeito pernóstico durante a entrada da prova. Quer saber? Entra na prova, fica quieto, fica na sua, não dá trela, não olha para ninguém, pode parecer meio arrogante, mas não, é assim, é ao contrário, é mais humildade sua, fica lá de boa, se concentra, sentou na sua sala, respira fundo, faz de conta que não tem ninguém ao seu redor, tá bem? Você encontrou algum conhecido, você cumprimenta, desconversa, deseja boa prova e se manda. Nada de ficar com muito trelelé, porque isso só vai tirar o seu foco. Nada de ficar se dispersando com outras situações no dia da prova, na hora da prova. É muito comum da gente encontrar às vezes um amigo da faculdade, nossa, você por aqui, não sei o que, e começa a conversar, e se anima, como vai fulano, como vai ciclano. Olha, nossa cara, como foi bom te encontrar aqui. Dá o seu telefone, depois da prova eu te ligo, a gente se encontra, a gente marca, né, mas agora eu preciso me concentrar um pouquinho para essa prova, porque essa prova é muito importante para mim. Beleza? Seja educado com o seu amigo, com quem você encontrar, mas deixa para depois da prova, antes não, antes você está preparado e você precisa dar conta dela. Simples assim. Vá ao banheiro antes de começar a prova. Vá ao banheiro antes de entrar na sala. Na verdade, vá ao banheiro antes de entrar na sala, porque às vezes acontece de você entrar na sala e depois que você entrar na sala os fiscais não deixam você sair mais até que a prova seja iniciada. Então, antes de entrar na sala, calcula o tempo direitinho, vá no banheiro, faça tudo que você precisa fazer, xixi, número 1, número 2, lava o seu rosto e depois vai ter outra coisa que eu vou falar para você também fazer no banheiro. Mas, vá ao banheiro antes de começar a prova e antes de entrar na sala, porque essa situação ela é muito corriqueira. Você entra na sala e o fiscal não deixa você sair mais para evitar fraude, para evitar que você pegue uma coisa aqui, deixe lá, pegue outra coisa lá, deixe aqui. Então, está certo. Esse procedimento é correto. Entrou na sala, só sai depois que a prova for iniciada, que todos os fiscais estiverem apostos nos corredores, nas próprias salas. Então, vá ao banheiro, fazer o que tem que ser feito, antes de entrar na sala, antes de começar a prova. No banheiro, faça as posições de empoderamento. As posições de empoderamento são as posições da Vitória e da Mulher Maravilha ou do Super Homem. Mas que história é essa, professor? Se você quiser isso bem explicadinho, está aí na tela, veja a palestra da Amy Cud, no TED Talks, no YouTube. Essa palestra ficou muito famosa, eu tenho um livrinho dela aqui chamado O Poder da Presença, não está aqui, está lá na minha sala, O Poder da Presença. E ela fala que essas posições, elas trazem uma energia boa para você. Então, se você faz assim, ao ver da vitória, você fazendo essa posição, ela te traz a sensação de vitória. Você fazendo a sensação de Mulher Maravilha, a posição da Mulher Maravilha com a mão na cintura, o Super Homem também faz essa posição. Essas são posições positivas e te alimentam positivamente. Elas melhoram a sua autoestima, melhoram a sua segurança. Ela fala para você, por exemplo, ir no banheiro e faz essa posição por dois minutos. Fica dois minutos nessa posição. Ah, professor, vamos me achar louco no banheiro. Então, faz no box do banheiro, entra no box do banheiro e fica lá. Fica assim, pode parecer bobeira, pode parecer bobeira. Assistam a palestra, aqui eu não vou explicar tudo o que ela fala sobre isso, mas se você duvidar, assistam a palestra dela no TED Talks, só colocar aí Mikud, TED Talks, que você vai encontrar. A palestra dela está traduzida, tem legenda direitinho. Então, isso aqui é uma coisa legal para você fazer antes da prova. Antes da prova, isso pode te ajudar bastante. Eventualmente, se durante a prova você sentiu um baque, caído, uma caída, se confrontou com alguns exercícios difíceis que te deixaram desanimados, não tem problema. Você sai, vai no banheiro, toma um pouco d'água, lava o rosto e faz de novo as posições de empoderamento e volta para a prova energizado. E acaba a sua prova e seja aprovado. Ok? Vamos lá. Seguindo. Vá ao banheiro pelo menos uma vez. mesmo que você não esteja com vontade de fazer xixi, de fazer cocô, nada disso, mesmo que você não esteja com sede, vá ao banheiro. Levantar e ir ao banheiro é apenas uma desculpa para quê? Para você esticar as pernas, melhorar a circulação do seu corpo, fazer o sangue sair das coxas, ir para a barriga, para o cérebro, qualquer coisa assim. Então, é importante que você consiga respirar melhor durante alguns minutos, em pé, relaxado, enquanto você vai ao banheiro se espreguiça, tenta se espreguiçar, sei lá, faz alguma coisa assim, tal, algum tipo de alongamento, esse tipo de procedimento, esse pequeno alongamento que você faz enquanto você vai e volta do banheiro vai te deixar mais relaxado, vai te deixar mais tranquilo, vai valer como um pequeno descanso, um pequeno descanso ao longo da prova. Então, você sai da sala, ainda que seja uma caminhada de 10 metros, de 20 metros até o banheiro, você vai dar alguns passos, o seu sangue vai circular melhor e isso vai te ajudar a voltar mais restaurado, mais recuperado, com mais foco, com mais concentração para continuar a prova. E, pelo menos uma vez, tá? Mas se precisar fazer duas, não tem problema. Se precisar fazer três, também não tem problema. Você fala que vai no banheiro, tá? Ir lá no banheiro ninguém vai estar te vigiando também. Então, você faz o que tiver que fazer. Ok? Vamos seguir. Essa daqui eu aprendi na pele também. Olha só. Leve agasalho, mesmo que a temperatura do dia seja superior a 40 graus. Por quê? E é justamente em cidades muito quentes que você não vai nem imaginar que precise levar no agasalho. Sabe por quê? Porque na cidade muito quente, se a prova é realizada numa faculdade, por exemplo, com muito boas instalações, o pessoal liga o ar-condicionado, tá? O ar-condicionado tá ligado no domingo. Você não sabe onde desligar esse bendito desse ar-condicionado. Você não sabe como abaixar. O pessoal, os fiscais da prova não sabem como controlar o ar-condicionado, que é numa central do prédio inteiro. E eu já vi situações em que a menina foi fazer a prova de apenas uma blusinha bem leve, uma sainha curta, chinelinho, tá? E justificado. Ela foi vestida da forma mais apropriada, porque estava um calor dos infernos. O que aconteceu? Cara, a sala parecia um frigorífico instalado no Polo Norte. E ninguém sabia onde abaixar a temperatura. Abaixar não, né? Aumentar a temperatura. Ninguém sabia como aquecer a sala. Lá fora devia estar uns 40 graus Celsius e a sala congelada, todo mundo reclamando e as mulheres reclamam mais do ar-condicionado do que os homens. E foi uma confusão. O resultado é muito ruim, seja pra quem tá passando frio, seja pra quem não tá passando frio, mas tem que ficar ouvindo a reclamação das pessoas e os fiscais da comissão não tinham o que fazer e não tinham a mínima noção de onde mudar a temperatura do ar-condicionado. Mesmo porque também era um ar-condicionado central, se você mexesse no termostato central, você ia mudar a temperatura de todas as salas. Então vá preparado. Vá preparado, leve agasalho, mesmo que a temperatura do dia da prova esteja uma temperatura elevada pra que você não corra o risco de morrer congelado, sei lá, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Porto Velho, tá? Porque isso acontece. Leve protetores de ouvido. É muito provável que você não vá poder usar protetores de ouvido, porque pode parecer um ponto desses eletrônicos que você recebe cola, alguma coisa assim, né? Tem gente que põe um ponto eletrônico e recebe cola de fora. Então, é muito pouco provável que você possa usar os protetores de ouvido. Mas você corre o risco de ter uma reforma, um cara lá com uma britadeira do lado da escola em que você está fazendo prova, pode ter um baile funk, pode ter um maluco com o carro tocando a éguinha Pocotó durante as três horas, as quatro, as cinco horas da prova e você vai ficar quase louco com tudo isso. Então, seja previdente, de novo, ok? Seja esperto, leve o seu protetor de ouvido e se eventualmente você precisar, aí você fala assim pro fiscal, ou do seu fiscal, olha só, não dá pra estudar com essa bagunça aí do lado, né? Eu tenho ali um protetor de ouvido no meu estojo, na minha mochila, ou aqui no meu bolso, sei lá, olha aqui, pura borracha e aí, tec! Pronto, fim de papo. Isso pode te ajudar numa situação em que você esteja submetido a muito ruído num dia de prova, pode acontecer. Eu também já vi de tudo e já ouvi reclamações mais esdrúxulas, a aguinha Pocotó tocando por horas e horas seguidas, uma reforma na rua, já vi isso também, baile funk do lado, já vi de tudo, já vi de tudo. Então, muito cuidado, muito cuidado com essas situações, tente se proteger desses riscos, levando lá o seu protetor de ouvido. Se o fiscal deixar você usar, beleza, sorte nossa. Não estude no dia da prova, não estude no dia da prova. No dia da prova você tem que chegar lá, você tem que chegar lá descansado, vamos lá de novo para o exemplo do maratonista. Imagine que o maratonista sai da sua casa até o local da maratona e já vai correndo. Não, ele pode até ir, digamos assim, caminhando, fazer um aquecimento, então você pode até ir para o dia da prova tentando lembrar de uma coisa ou outra, esse ponto aqui, mas sabe aquela coisa ostensiva de você pegar um vadimeco, pegar a lei e tentar decorar aquilo, sabe assim, a duas horas da prova, isso você não pode fazer, isso você não pode fazer. Se você quiser, você pega o táxi, pega o ônibus, vai tentando lembrar aquele assunto lá importante, aquele outro assunto é importante também, tá, aquele ali eu fiquei com dúvida, tomara que caia isso aqui. Beleza, isso tudo bem, isso é light, isso não vai te deixar tão cansado assim. Mas aquela história de ficar tentando resolver um problema de contabilidade, o mais difícil de todos, cinco minutos antes da prova, isso só vai gastar energia sua, só vai te desgastar e não vai te ajudar. Tudo isso que eu falei, de alguma forma, é pra te ajudar no controle emocional. Então, controlar-se emocionalmente no dia da prova é absolutamente fundamental. Por quê? Você pode correr o risco de se atrasar por causa do trânsito, você pode correr o risco de ter uma indigestão, um problema na barriga, você pode correr o risco de ter um baile funk ali do seu lado, pode ter um monte de coisa que pode te atrapalhar no dia da prova. Então, você tem que estar preparado pra se controlar emocionalmente caso você tenha que enfrentar qualquer um desses imprevistos. Ok? E nesse caso, meu amigo, fecha o olho, respira fundo, visualize você no dia da sua posse, visualize o seu nome no diário oficial, visualize chegando o papel da sua nomeação, visualize você assinando a posse, visualize você entrando em exercício, visualize tudo aquilo que há de melhor na sua vida pra você sentir-se bem novamente, pra você ter foco, ter concentração e conseguir ultrapassar esse desafio que é a prova da sua vida. Então, tudo isso aqui é pra que você efetivamente não tenha um problema prático, como chegar atrasado no dia da prova, mas, sobretudo, pra que você consiga controlar-se, equilibrar-se emocionalmente pra realização desta prova que vai ser tão importante pra você. Essa aqui é difícil, essa é difícil, você vê até que eu mudei a cor. Começar pelas questões mais fáceis ou mais difíceis. E aqui também há muitas divergências, há especialistas que falam que você tem que começar pelas questões mais fáceis, porque elas vão te dar segurança emocional para responder as mais difíceis depois. pode ser, aí depende do professor, depende do grau de confiança que você tem nele, mas a minha resposta é invertida. A minha resposta é que você deve começar pelas questões mais difíceis, pelas matérias mais difíceis pra você. Então, se você sabe que a sua matéria mais difícil é contabilidade, comece com contabilidade. Você sabe que a sua matéria mais difícil é matemática financeira, estatística, processo do trabalho, comece pelas mais difíceis. Por quê, professor Rubens? Porque você está mais descansado. Você está mais descansado. Então, você tem mais energia pra pegar aquilo que é mais pesado. Então, a minha resposta ela tem mais lógica do que a outra. Ok? Mas se você quiser começar pelas mais fáceis pra sentir confiança e depois, enfim, enfrentar as mais difíceis, aí já é uma opção sua. É uma opção sua. Mas eu oriento no seguinte sentido. E a minha sugestão ela é respaldada por uma série de estudos que tratam exatamente da nossa capacidade mental e do declínio que a nossa capacidade mental tem ao longo do tempo. Ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês e tudo aquilo que você precisa fazer para recuperar o seu desempenho em alto nível, a sua melhor performance. Então, a resposta, a minha resposta, a minha sugestão, a minha opinião, a minha diretiva, a minha dica, a minha orientação é que você comece a sua prova pelas disciplinas que são mais difíceis pra você. Não troque as respostas. Como assim, professor? É muito comum você começar a fazer a sua prova, começa a fazer a sua prova, responde um monte de coisa e tal, papá, aí você acabou a prova e antes de passar pro gabarito, você quer voltar lá pro começo, fazer uma revisão, beleza, ótimo fazer uma revisão, se sobrou tempo, é uma beleza maior ainda, daí você vai fazer uma revisão e de repente pinta uma dúvida e você quer trocar de resposta. Se lá, quando você respondeu, você tinha segurança, é melhor não trocar. Se você está inseguro, não troque. A não ser que você tenha percebido que você cometeu um erro crasso mesmo. Se você percebeu que você errou, nossa, marquei errado, que burrice a minha. Se você percebeu que você errou de fato, tudo bem, troque. Mas se você está em dúvida, não troque. Sabe por quê? Porque quando você respondeu as primeiras questões, quando você respondeu essas questões, você estava menos cansado do que você está cansado agora no final da prova. Então, você tem mais chance de estar enganado agora no final da prova do que no começo da prova. Então, vamos fechar isso aqui. Você só vai trocar de resposta se você tiver certeza que a resposta estava errada e que a resposta certa é outra. De repente, você leu a prova, lembrou de um assunto, de repente, pode até acontecer de uma resposta, de uma pergunta que estava lá no começo, ter uma espécie de resposta ou algo que te faça lembrar da resposta lá no final da prova. Aí você volta e corrige. Beleza, errei, corrigi, tá certo. Agora, se você está em dúvida, é melhor você não trocar. Por quê? Porque no começo você estava mais descansado e havia, portanto, mais chance de você estar certo no começo da prova do que agora que você está cansado e esse cansaço fez com que essa dúvida aparecesse nesse momento de revisão. Então, tente lembrar disso. De preferência, não troque de respostas. A sua chance de errar depois de trocar a resposta ela é muito maior. Então, nós estamos aqui para evitar e diminuir as suas chances de erro ao longo da prova. Anote as respostas para que você saiba como foi o seu desempenho e prepare recursos. Dependendo da prova que você vai fazer, é muito importante que você possa recorrer das respostas que a banca indicou de forma equivocada. É muito comum que uma banca depois da publicação do gabarito provisório ela publique um gabarito definitivo com algumas questões anuladas e com algumas questões reformadas. Com algumas respostas alteradas. A resposta da questão 1 era B agora não é mais B, é C. Então, isso é muito comum acontecer. Então, é bom que ao terminar a prova você consiga anotar as suas respostas. Tem muitas bancas que dão um gabarito de rascunho para você passar as notas nesse gabarito de rascunho. Depois tem o gabarito definitivo, daí você passa para o gabarito definitivo. Você só vai passar para esse gabarito de rascunho se você tiver tempo. Se não tiver tempo, já era. Mas, tente fazer tudo que for possível para que você consiga levar as suas respostas para casa. Assim que o gabarito provisório for publicado, você confere e você já vai saber se foi bem, se foi mal, se está ali no limite. E, eventualmente, você poderá recorrer de uma resposta da banca. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Não, a resposta não pode ser essa. Imagina, a banca está errada. Fui lá, recorri, e, efetivamente, a banca alterou a resposta ou até mesmo anulou a pergunta. Não só pelo meu recurso, porque, geralmente, há muitos recursos. A prova é preparada por algumas cabeças, né? Sei lá, 5, 6, 10 pessoas, mas a prova é feita por, às vezes, 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. Então, a chance dos candidatos estarem mais certos que a banca ao analisar uma resposta é muito grande. Então, aí você tem 100, 200, 300 recursos para aluar uma questão que estava evidentemente errada, evidentemente equivocada. Então, é muito bom que você anote as suas respostas para que, eventualmente, você recorra de alguma questão suspeita. Pois bem, caro estudante, caro concurseiro, caro candidato, futuro aprovado, futuro servidor público, aqui eu encerro essas dicas para a semana da prova, para as vésperas da prova e para o dia da prova. Essa aula é uma aula para os alunos do método Como Estudar, é uma aula exclusiva do método Como Estudar. Eventualmente, eu solto uma ou outra aula dessas aqui no YouTube, às vezes, eu solto até a aula inteira no YouTube, mas o conteúdo específico, o conteúdo mais importante, o núcleo duro do curso do método Como Estudar, você só pode assistir se você se inscrever no método. Tá bem? E caso você queira se inscrever, aqui embaixo você tem o link para você fazer a inscrição no método Como Estudar e antecipar a sua aprovação. Quem tem um método de estudos consegue antecipar a sua aprovação e passar na frente de um monte de gente. Tudo bem? Um grande abraço e até mais! Durante a entrada da prova, aquele momento que a gente está entrando ou enquanto nós estamos sentados já no local da prova, na sala, na sala em que você vai realizar a prova, evite muita conversa. Sempre tem um cara ou uma senhora muito falante, metidos a sabichões, a sabichonas, que sabem tudo. Naquela hora, eles vão perguntar para você se você conhece ou se você estudou aquela teoria esdrúxula que só ele acha que sabe e você não vai saber. você vai ficar inseguro, vai ficar preocupado, vai falar poxa, eu não sabia isso, eu não estudei isso. Então, evite muita conversa. Sempre tem um cara falante. Toda sala tem um cara falante que se acha que veio de não sei onde, que já é servidor público, você ainda não é, mas ele já é e ele sabe tudo. Enfim, evite esse tipo de sujeito pernóstico durante a entrada da prova. Quer saber? Entre na prova, fica quieto, fica na sua, não dá trela, não olha para ninguém, pode parecer meio arrogante, mas não, é assim, é ao contrário, é mais humildade sua. Fica lá, de boa, se concentra, sentou na sua sala, respira fundo, faz de conta que não tem ninguém ao seu redor, tá bem? Você encontra algum conhecido, você cumprimenta, desconversa, deseja boa prova e se manda. Nada de ficar com muito trelelé, porque isso só vai tirar o seu foco. Nada de ficar se dispersando com outras situações no dia da prova, na hora da prova. É muito comum da gente encontrar às vezes um amigo da faculdade, nossa, você por aqui, não sei o que, começa a conversar e se anima, como vai fulano, como vai ciclano. Olha, nossa cara, como foi bom você te encontrar aqui. Dá o seu telefone, depois da prova eu te ligo, a gente se encontra, a gente marca, né? Mas agora eu preciso me concentrar um pouquinho para essa prova, porque essa prova é muito importante para mim. beleza? Seja educado com seu amigo, com quem você encontrar, mas deixa para depois da prova, né? Antes não, antes você está preparado e você precisa dar conta dela. Simples assim. Vá ao banheiro antes de começar a prova. Vá ao banheiro antes de entrar na sala. Na verdade, vá ao banheiro antes de entrar na sala, porque às vezes acontece de você entrar na sala e depois que você entrar na sala os fiscais não deixam você sair mais até que a prova seja iniciada. Então, antes de entrar na sala, calcula o tempo direitinho, vá no banheiro, faça tudo que você precisa fazer, xixi, número 1, número 2, lava o seu rosto e depois vai ter outra coisa que eu vou falar para você também fazer no banheiro. Mas, vá ao banheiro antes de começar a prova e antes de entrar na sala, porque essa situação ela é muito corriqueira. Você entra na sala e o fiscal não deixa você sair mais para evitar fraude, para evitar que você pegue uma coisa aqui, deixe lá, pegue outra coisa lá, deixa aqui. Então, tá certo. Esse procedimento é correto. Entrou na sala, só sai depois que a prova for iniciada, que todos os fiscais tiverem apostos nos corredores, nas próprias salas. Então, vá ao banheiro fazer o que tem que ser feito antes de entrar na sala, antes de começar a prova. No banheiro, faça as posições de empoderamento. As posições de empoderamento são as posições da Vitória e da Mulher Maravilha ou do Super Homem. Mas que história é essa, professor? Se você quiser isso bem explicadinho, tá aí na tela, veja a palestra da Amy Kud no TED Talks no YouTube. Essa palestra ficou muito famosa, eu tenho um livrinho dela aqui chamado O Poder da Presença, não tá aqui, tá lá na minha sala, O Poder da Presença. E ela fala que essas posições, elas trazem uma energia boa para você. Então, se você faz assim ao ver da Vitória, você fazendo essa posição, ela te traz a sensação de Vitória. Você fazendo a sensação de Mulher Maravilha, a posição da Mulher Maravilha com a mão na cintura, o Super Homem também faz essa posição. Essas são posições positivas e te alimentam positivamente. Elas melhoram a sua autoestima, melhoram a sua segurança. Ela fala para você, por exemplo, ir no banheiro e fazer essa posição por dois minutos. Fica dois minutos nessa posição. Ah, professor, vamos me achar louco no banheiro. Então, faz no box do banheiro, entra no box do banheiro e fica lá. Fica assim e tal. Tá bem? Pode parecer bobeira, pode parecer bobeira. Assistam a palestra, aqui eu não vou explicar tudo o que ela fala sobre isso, mas se você duvidar, assistam a palestra dela no TED Talks, é só colocar aí Micud, TED Talks, que você vai encontrar. A palestra dela está traduzida, tem legenda direitinho. Então, isso aqui é uma coisa legal para você fazer antes da prova. Antes da prova, isso pode te ajudar bastante. Eventualmente, se durante a prova você sentiu um baque, caída, uma caída, se confrontou com alguns exercícios difíceis que te deixaram desanimados, não tem problema. Você sai, vai no banheiro, tá bem? Toma um pouco d'água, lava o rosto e faz de novo as poses, faz de novo as posições de empoderamento e volta para a prova energizado. E acaba a sua prova e seja aprovado. Ok? Vamos lá. Seguindo. Vá ao banheiro pelo menos uma vez. mesmo que você não esteja com vontade de fazer xixi, de fazer cocô, nada disso, mesmo que você não esteja com sede, vá ao banheiro. Levantar e ir ao banheiro é apenas uma desculpa para quê? Para você esticar as pernas, melhorar a circulação do seu corpo, fazer o sangue sair das coxas, ir para a barriga, para o cérebro, qualquer coisa assim, tá? Então, é importante que você consiga respirar melhor durante alguns minutos, em pé, relaxado, enquanto você vai no banheiro se espreguiça, tenta se espreguiçar, sei lá, fazer alguma coisa assim, tal, algum tipo de alongamento, esse tipo de procedimento, esse pequeno alongamento que você faz enquanto você vai e volta do banheiro, vai te deixar mais relaxado, vai te deixar mais tranquilo, vai valer como um pequeno descanso, um pequeno descanso ao longo da prova. Então, você sai da sala, ainda que seja uma caminhada de 10 metros, de 20 metros até o banheiro, você vai dar alguns passos, o seu sangue vai circular melhor e isso vai te ajudar a voltar mais restaurado, mais recuperado, com mais foco, com mais concentração para continuar a prova. E, pelo menos uma vez, tá? Mas se precisar fazer duas, não tem problema. Se precisar fazer três, também não tem problema. Você fala que vai no banheiro, tá? Ir lá no banheiro, ninguém vai estar te vigiando também. Então, você faz o que tiver que fazer. Ok? Vamos seguir. Essa daqui, eu aprendi na pele também. Olha só. Leve agasalho, mesmo que a temperatura do dia seja superior a 40 graus. Por quê? E é justamente em cidades muito quentes que você não vai nem imaginar que precise levar um agasalho. Sabe por quê? Porque na cidade muito quente, se a prova é realizada numa faculdade, por exemplo, com muito boas instalações, o pessoal liga o ar-condicionado, tá? O ar-condicionado tá ligado no domingo. Você não sabe onde desligar esse bendito desse ar-condicionado. Você não sabe como abaixar. O pessoal, os fiscais da prova, não sabem como controlar o ar-condicionado, que é numa central do prédio inteiro. E eu já vi situações em que a menina foi fazer a prova de apenas uma blusinha bem leve, uma sainha curta, chinelinho, tá? E justificado. Foi... Ela foi vestida da forma mais apropriada, porque tava um calor dos infernos. O que aconteceu? Cara, a sala parecia um frigorífico instalado no Polo Norte. E ninguém sabia onde abaixar a temperatura. Abaixar não, né? Aumentar a temperatura. Ninguém sabia como aquecer a sala. Lá fora devia estar uns 40 graus Celsius e a sala congelada, todo mundo reclamando e as mulheres reclamam mais do ar-condicionado do que os homens. E foi uma confusão. O resultado é muito ruim, seja pra quem tá passando frio, seja pra quem não tá passando frio, mas tem que ficar ouvindo a reclamação das pessoas. E os fiscais da comissão não tinham o que fazer e não tinham a mínima noção de onde mudar a temperatura do ar-condicionado. Mesmo porque também era um ar-condicionado central, se você mexesse no termostato central, você ia mudar a temperatura de todas as salas. Então vá preparado. Vá preparado, leve agasalho, mesmo que a temperatura do dia da prova esteja uma temperatura elevada pra que você não corra o risco de morrer congelado, sei lá, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Porto Velho, tá? Porque isso acontece. Leve protetores de ouvido. É muito provável que você não vai poder usar protetores de ouvido, porque pode parecer um ponto desses eletrônicos que você recebe cola, alguma coisa assim, né? Tem gente que põe um ponto eletrônico e recebe cola de fora. Então, é muito pouco provável que você possa usar os protetores de ouvido. mas você corre o risco de ter uma reforma, um cara lá com uma britadeira do lado da escola em que você está fazendo prova, pode ter um baile funk, pode ter um maluco com o carro tocando a éguinha Pocotó durante três, às três horas, às quatro, às cinco horas da prova e você vai ficar quase louco com tudo isso. Então, seja previdente, de novo, ok? Seja esperto, leve o seu protetor de ouvido e se eventualmente você precisar, aí você fala assim para o fiscal ou do seu fiscal, olha só, não dá para estudar com essa bagunça aí do lado, né? Eu tenho ali um protetor de ouvido no meu estojo, na minha mochila, ou aqui no meu bolso, sei lá, olha aqui, pura borracha e aí, tec! Pronto, fim de papo. Isso pode te ajudar em uma situação em que você esteja submetido a muito ruído num dia de prova. Pode acontecer. Eu também já vi de tudo e já ouvi reclamações mais esdrúxulas. A aguinha Pocotó tocando por horas e horas seguidas, uma reforma na rua, já vi isso também, baile funk do lado da... Já vi de tudo, já vi de tudo. Então, muito cuidado, muito cuidado com essas situações, tente se proteger desses riscos, levando o nosso protetor de ouvido. Se o fiscal deixar você usar, beleza, sorte nossa. Não estude no dia da prova. Não estude no dia da prova. No dia da prova, você tem que chegar lá, você tem que chegar lá descansado. Vamos lá de novo para o exemplo do maratonista. Imagine que o maratonista sai da sua casa até o local da maratona e já vai correndo. Não. Ele pode até ir, digamos assim, caminhando, para fazer um aquecimento. Então, você pode até ir para o dia da prova tentando lembrar de uma coisa ou outra, esse ponto aqui, mas sabe aquela coisa ostensiva de você pegar um vadimeco, pegar a lei e tentar decorar aquilo, sabe, assim, a duas horas da prova? Isso você não pode fazer. Isso você não pode fazer. Se você quiser, você pega o táxi, pega o ônibus, vai tentando lembrar aquele assunto lá importante, aquele outro assunto é importante também, tá, aquele eu fiquei com dúvida, tomara que caia isso aqui. Beleza, isso tudo bem, isso é light, isso não vai te deixar tão cansado assim, mas aquela história de ficar tentando resolver um problema de contabilidade o mais difícil de todos, cinco minutos antes da prova, isso só vai gastar energia sua, só vai te desgastar e não vai te ajudar. Tudo isso que eu falei, de alguma forma, é para te ajudar no controle emocional. Então, controlar-se emocionalmente no dia da prova é absolutamente fundamental, tá, porque você pode correr o risco de se atrasar por causa do trânsito, você pode correr o risco de ter uma indigestão, um problema na barriga, você pode correr o risco de ter um baile funk ali do seu lado, pode ter um monte de coisa que pode se atrapalhar no dia da prova. Então, você tem que estar preparado para se controlar emocionalmente caso você tenha que enfrentar qualquer um desses imprevistos, ok? E nesse caso, meu amigo, fecha o olho, respira fundo, visualize você no dia da sua posse, visualize o seu nome no diário oficial, visualize chegando o papel da sua nomeação, visualize você assinando a posse, visualize você entrando em exercício, visualize tudo aquilo que há de melhor na sua vida para você sentir-se bem novamente, para você ter foco, ter concentração e conseguir ultrapassar esse desafio que é a prova da sua vida. Então, tudo isso aqui é para que você efetivamente não tenha um problema prático, como chegar atrasado no dia da prova, mas, sobretudo, para que você consiga controlar-se, equilibrar-se emocionalmente para a realização desta prova que vai ser tão importante para você. Essa aqui é difícil, essa é difícil, você vê até que eu mudei a cor. Começar pelas questões mais fáceis ou mais difíceis. E aqui também há muitas divergências. Há especialistas que falam que você tem que começar pelas questões mais fáceis porque elas vão te dar segurança emocional para responder as mais difíceis depois. Pode ser, aí depende do professor, depende do grau de confiança que você tem nele, mas a minha resposta é invertida. A minha resposta é que você deve começar pelas questões mais difíceis, pelas matérias mais difíceis para você. Então, se você sabe que a sua matéria mais difícil é contabilidade, comece com contabilidade. Se você sabe que a sua matéria mais difícil é matemática financeira, estatística, processo do trabalho, comece pelas mais difíceis. Por quê, professor Rubens? Porque você está mais descansado. Você está mais descansado. Então, você tem mais energia para pegar aquilo que é mais pesado. então, a minha resposta tem mais lógica do que a outra. Mas se você quiser começar pelas mais fáceis para sentir confiança e depois, enfim, enfrentar as mais difíceis, aí já é uma opção sua. É uma opção sua. mas eu oriento no seguinte sentido e a minha sugestão ela é respaldada por uma série de estudos que tratam exatamente da nossa capacidade mental e do declínio que a nossa capacidade mental tem ao longo do tempo, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês e tudo aquilo que você precisa fazer para recuperar o seu desempenho em alto nível, a sua melhor performance. Então, a resposta, a minha resposta, a minha sugestão, a minha opinião, a minha diretiva, a minha dica, a minha orientação é que você comece a sua prova pelas disciplinas que são mais difíceis para você. Não troque as respostas. Como assim, professor? É muito comum você começar a fazer a sua prova, começa a fazer a sua prova, responde um monte de coisa e tal, papá, aí você acabou a prova e antes de passar para o gabarito você quer voltar lá para o começo fazer uma revisão, beleza, ótimo fazer uma revisão, se sobrou tempo é uma beleza maior ainda, e você vai fazer uma revisão e de repente pinta uma dúvida e você quer trocar de resposta. Se lá quando você respondeu você tinha segurança, é melhor não trocar. Se você está inseguro, não troque. A não ser que você tenha percebido que você cometeu um erro crasso mesmo. Se você percebeu que você errou, nossa, marquei errado, que burrice a minha. Se você percebeu que você errou de fato, tudo bem, troque. mas se você está em dúvida, não troque. Sabe por quê? Porque quando você respondeu as primeiras questões, quando você respondeu essas questões, você estava menos cansado do que você está cansado agora no final da prova. Então, você tem mais chance de estar enganado agora no final da prova do que no começo da prova. Então, vamos fechar isso aqui. Você só vai trocar de resposta Ah, coloquei A, acho melhor colocar B agora. Você só vai trocar de resposta se você tiver certeza que a resposta estava errada e que a resposta certa é outra. De repente, você leu a prova, lembrou de um assunto, de repente, pode até acontecer de uma resposta de uma pergunta que estava lá no começo ter uma espécie de resposta ou algo que te faça lembrar da resposta lá no final da prova. Aí você volta e corrige. Beleza, errei, corrigir, está certo. Agora, se você está em dúvida, é melhor você não trocar. Por quê? Porque no começo você estava mais descansado e havia, portanto, mais chance de você estar certo no começo da prova do que agora que você está cansado e esse cansaço fez com que essa dúvida aparecesse nesse momento de revisão. Então, tente lembrar disso. De preferência, não troque de respostas. A sua chance de errar depois de trocar a resposta ela é muito maior. Então, nós estamos aqui para evitar e diminuir as suas chances de erro ao longo da prova. Anote as respostas para que você saiba como foi o seu desempenho e prepare recursos. Dependendo da prova que você vai fazer, é muito importante que você possa recorrer das respostas que a banca indicou de forma equivocada. é muito comum que uma banca depois da publicação do gabarito provisório ela publique um gabarito definitivo com algumas questões anuladas e com algumas questões reformadas, com algumas respostas alteradas. A resposta da questão 1 era B, agora não é mais B, é C. Então, isso é muito comum acontecer. Então, é bom que ao terminar a prova você consiga anotar suas respostas. tem muitas bancas que dão um gabarito de rascunho para você passar as notas nesse gabarito de rascunho depois tem o gabarito definitivo daí você passa para o gabarito definitivo você só vai passar para esse gabarito de rascunho se você tiver tempo se não tiver tempo já era. Mas, tente fazer tudo o que for possível para que você consiga levar as suas respostas para casa. Assim que o gabarito provisório for publicado você confere você já vai saber se foi bem se foi mal se está ali no limite e eventualmente você poderá recorrer de uma resposta da banca isso já aconteceu várias vezes comigo não, a resposta não pode ser essa imagina, a banca está errada fui lá, recorri e efetivamente a banca alterou a resposta ou até mesmo anulou a pergunta não só pelo meu recurso porque geralmente há muitos recursos a banca a prova é preparada por algumas cabeças sei lá, 5, 6, 10 pessoas mas a prova é feita por às vezes 5 mil, 10 mil 15 mil pessoas então a chance dos candidatos estarem mais certos que a banca ao analisar uma resposta é muito grande então aí você tem 100, 200, 300 recursos para anular uma questão que estava evidentemente errada evidentemente equivocada então é muito bom que você anote as suas respostas para que eventualmente você recorra de alguma questão suspeita pois bem caro estudante caro concurseiro caro candidato futuro aprovado futuro servidor público aqui eu encerro essas dicas para a semana da prova para as vésperas da prova e para o dia da prova essa aula é uma aula para os alunos do método como estudar é uma aula exclusiva do método como estudar eventualmente eu solto uma ou outra aula dessas aqui no youtube às vezes solto até a aula inteira no youtube mas o conteúdo específico o conteúdo mais importante o núcleo duro do curso do método como estudar você só pode assistir se você se inscrever no método tá bem e caso você queira se inscrever aqui embaixo você tem o link para você fazer a inscrição no método como estudar e antecipar a sua aprovação quem tem o método de estudos consegue antecipar a sua aprovação e passar na frente de um monte de gente tudo bem um grande abraço e até mais tchau